Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela, não te dá perdi, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela, não te dá perdi, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela, não te dá perdi, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela, não te dá perdi, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela, não te dá perdi, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela, não te dá perdi, devia que me dá Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidando pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Isso aqui é a maquia Cuidando pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Isso aqui é a maquia Cuidando pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Isso aqui é a maquia Cuidando pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Isso aqui é a maquia Tchau, 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 tchau